Eu fico muito honrado nesse momento de como Conselheiro Federal, junto com meus pares, ter aprovado essa carta no plenário do CONFEA, que é uma manifestação do sistema CONFEACREA mútua, de quais caminhos os candidatos deverão triar para o sucesso da engenharia em poucos centímetros do país, já que os países, tanto o parlamento, o executivo, dependem da engenharia para o desenvolvimento do país. Foi uma carta muito bem escrita, bem analisada, onde pegou uma visão geral do sistema CONFEACREA. É o bem do país, através da engenharia, dando sugestões do que é que deve ser feito.